Moisés, conforme é apresentado na Bíblia, como um profeta que liderou mais de 2 milhões de israelitas da escravidão egípcia, abriu o Mar Vermelho, recebeu a lei divina no Monte Sinai e ainda realizou vários outros feitos grandiosos, sendo inclusive considerado pelos judeus como o maior profeta que já existiu, esse personagem bíblico, com todos esses feitos e descrições, ele é considerado pelos historiadores como um personagem amplamente mítico. Porque a história de Moisés, conforme é registrada no Pentateuco, ela foi desenvolvida apenas durante o período persa, entre o século VI e IV a.C., quase mil anos depois de um possível êxodo do Egito, que, se aconteceu, seria um evento datado ali por volta dos séculos XV a XIII a.C., mas que também nós não temos certeza se possui fundos históricos, porque é uma tradição que não contém nenhuma evidência extra-bíblica ou ainda qualquer vestígio arqueológico. E, além disso, também um outro ponto importante é que muitas dessas...